Esse é um clipe lendário, acho que foi o segundo clipe que eu vi dela Esse é um clipe, esse é um clipe Inacreditável Mano, eu tenho até medo de assistir esse clipe inteiro pra não tomar um strike de tão igual que tá essa porra Muito bom, muito bom, muito bom